Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço, me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje desejando aí uma boa quinta-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulina. Vamos começar com algumas atualizações. O São Paulo voltou da Colômbia aí, onde enfrentou a equipe do Tolima na Copa Sul-Americana. E aconteceu um pedido curioso de um craque que está sendo avaliado pelo São Paulo, né? O Rames Rodrigues fez um pedido ao Rafinha, exatamente, né? Falou aí para o Rafinha ir com um pouco mais calma, ele e o São Paulo, porque ele é colombiano, a família dele é de lá e torce para a equipe do Tolima. Ou seja, o craque estava também acompanhando a partida, ele e sua família. O que vocês acharam? Seria uma boa o Rafinha trocar uma ideia com o Rames aí. Os caras jogaram juntos aí na equipe do Bayern de Munique. Já pensou o Rames Rodrigues vindo para o São Paulo? Lembrando que o jogador está sem contrato. Muitas equipes do Brasil de olho na contratação do meia colombiano. O Botafogo, inclusive, já fez duas propostas, propostas recusadas, né? O jogador ainda segue avaliando aí qual seria o seu melhor destino, para mim, seria um grande camisa 10 no futebol brasileiro, vestindo a camisa do tricolor, né? A gente já está há um bom tempo, ó, buscando aí este jogador de armação de jogadas. A gente assiste os jogos do São Paulo, são jogos tenebrosos. A gente sabe que falta um camisa 10 que arma, que traz esse time, assim, mais para frente, que dá aquele passe, né? Quando o jogo está um pouco mais complicado, que acham nossos companheiros aí. Mas seria um grande jogador aí. Obviamente, é uma negociação das mais difíceis que temos. São Paulo em uma crise muito grande aí, mas que seria uma grande contratação o Rames Rodrigues. Isso aí é inegável. O que vocês acharam do pedido do Rames Rodrigues ao Rapinha? Deixa nos comentários aí sua opinião. Vamos para o próximo assunto agora, galera? Porque a gente está aguardando aí a confirmação sobre uma possível lesão ou não do Gabriel Neves, né? O São Paulo volta hoje, né? Aí, todo mundo faz aquele período mais tranquilo de treinamento. Alguns jogadores passam por alguns exames, igual o Gabriel Neves. E a gente vive a expectativa de que ele não tenha uma lesão mais séria, uma lesão mais grave. Agora que ele está ganhando minutos, agora que ele está ganhando a confiança do Odival, que ele virou titular da equipe. Então, a gente torce para que isso não aconteça, mas a gente está aguardando aí maiores informações. Com isso, quem pode ganhar espaço é o volante Yagson Mendes. Para todo mundo estar perguntando aí, ele não está machucado, galera. Era apenas opção técnica mesmo. Ele era um queridinho do Rogério Senna, né? Vamos dizer assim. O jogador, assim, na minha opinião, muito abaixo, rapaziada. Muito abaixo da expectativa que veio, né? A gente trouxe um jogador que já era titular na Copa do Mundo. Está certo que era o Equador. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um jogador titular de sua seleção. Jogou Copa e tudo mais. Mas, chegou no São Paulo e até o momento, na minha opinião, não mostrou a que veio. Jogador muito abaixo do esperado. E agora, com a possível lesão do Gabriel Neves, que a gente não sabe se ele será poupado no próximo jogo ou se ele realmente não consegue atuar. Yagson Mendes deve voltar à equipe aí, né? A gente tem o Pablo Maia, a gente tem o Luan, o Rodrigo Nestor, os meio campistas aí que estão sendo utilizados. E o Yagson Mendes deve voltar à equipe com todo esse rodízio. Lembrando que este mês de maio vai ser muito corrido. O São Paulo vai ter oito jogos, né? Então, um calendário muito apertado. Teremos jogos aí de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, vai ser um calendário aqui que o Dorival vai ter que rodar muito o elenco. E o Yagson Mendes, como eu falei, deve voltar à equipe aí. O que vocês acham desta possibilidade? Gostam do Yagson Mendes? E, obviamente, vamos torcer aí para que o Gabriel Neves não tenha nenhuma lesão, tá bom? Então, ontem tivemos aí a final da Copa do Nordeste, né? Ceará e Sport, o nosso adversário na Copa do Brasil. Acompanhei o jogo, né? Para ver aí os pontos fortes que a equipe do Sport poderia apresentar, como que viria o Sport, né? O ponto mais forte do Sport, na minha opinião, é o atacante Luciano Juba. Inclusive, foi o autor do gol. É um jogador assim que tem muitos gols. Mas, para quem estava preocupado aí, o jogador não veste mais a camisa da equipe pernambucana, tá bom? Ele assinou aí um acordo para vestir a camisa do Bahia e teremos aí ele como adversário na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, uma das principais válvulas de escape aí do Sport, um dos principais artilheiros também da equipe, não veste mais. O Sport acabou sendo derrotado nos pênaltis, na minha opinião, uma injustiça. O Sport jogou muito mais, tinha perdido por 2x1, venceu de 1x0 o jogo nos pênaltis aí. Acho que o Sport foi, na minha opinião, injustiçado. Jogou muita bola, mas é uma equipe que a gente tem que ter uma certa atenção aí na Copa do Brasil. Porque nós, neste mesmo mês, iremos enfrentá-los, né? Então, parabéns aí também para o Ceará, que foi campeão mais uma vez da Copa do Nordeste. Vocês acompanharam esse jogo? É bom a gente ficar de olho aí nos nossos possíveis adversários. Trocando de competição, ontem também teve jogo aí dos outros adversários do nosso grupo, né? O Tigre bateu por 3x0 o Porto Cabelo fora de casa. Portanto, São Paulo continua liderando o grupo com 7 pontos, mas agora a vantagem diminuiu. A vantagem é de apenas 1 ponto em relação ao Tigre, que tem aí 6 pontos somados, né? Então, o Tigre está colado no São Paulo e nós vamos ter que decidir aí contra eles, né? Vai ser o último jogo da fase de grupo no Morumbi. Já pensou uma decisão? Mas a gente espera que o São Paulo vença o Tolima em casa, vença também o Porto Cabelo fora de casa, assim como as outras equipes venceram e que a gente consiga aí uma classificação na Copa Sul-Americana. Como é que está a expectativa de vocês aí para a Copa do Brasil contra o Esporte? Para a Copa Sul-Americana, que agora falta apenas o segundo turno. São Paulo terminou o primeiro turno aí com 7 pontos. Invicto não perdeu, mas a gente sabe que é uma competição perigosa. Muita gente estava perguntando sobre a forma de classificação, lembrando que apenas o primeiro colocado do grupo avança para a próxima fase. O segundo colocado vai para uma repescagem contra os terceiros colocados da Libertadores. E aí essas equipes se enfrentam e avançam para as oitavas de final para enfrentar as primeiras equipes classificadas dos grupos. Entenderam, rapaziada? Quem não entendeu pode mandar uma mensagem aí que eu explico novamente aí nos comentários, tá bom? Outra notícia importante é de que o Luciano, mais uma vez trazendo a informação também, Luciano deve perder a sua vaga na equipe titular. O jogador não vem apresentando o seu melhor futebol, não está nos seus melhores momentos. Como eu trouxe a informação para vocês aí também, nos últimos três meses ele fez apenas um gol naquele jogo que o São Paulo venceu por 3x0 o América pelo Campeonato Brasileiro. Podemos ter aí também o retorno do Jonathan Kaleri, né? Que perdeu esses últimos três jogos do São Paulo fora de casa. O Kaleri deve estar à disposição contra o Internacional no domingo. O Internacional que ontem empatou em casa na Libertadores, jogo 2x2, contra a fortíssima equipe do Internacional, do Nacional, desculpa, Nacional do Uruguai, uma das equipes mais tradicionais que temos aqui no nosso futebol sul-americano. Buscou o empate contra o Inter lá no Beira Rio, né? Então, são os nossos adversários aí dessas próximas partidas. Como eu trouxe também a informação para vocês aí, os próximos jogos do São Paulo Campeonato Brasileiro. Então, foco total nessa competição. Não iniciamos da maneira como gostaríamos, né? Um empate, uma vitória e uma derrota. Dá para o São Paulo melhorar. Dá para o São Paulo ir em busca de mais coisas aí nesta temporada. Agora, com o Dorival Júnior, eu acho que o São Paulo tem tudo aí para realmente dar uma reformulação muito boa, né? Mesmo com apenas quatro jogos. Mas, acho que o Dorival tende a melhorar muito a equipe do São Paulo. Tem que dar uma olhada também para a garotada da base. O Rogério Senna nisso, ele era muito bom. A gente não pode criticar o Rogério Senna e dar uma oportunidade para toda a garotada. Acho que tem nomes interessantes aí que a gente pode olhar com mais carinho, tá bom? Muita gente perguntando também. O treinador Alex, né? Que era da nossa equipe Sub-20, que era para ser o sucessor do Rogério Senna. Acabou de ser demitido do Havaí, né? Então, mais uma vez, eu falo aqui. Não entendi muito bem a estratégia dele aí. Queria porque queria treinar uma equipe profissional. Com todo respeito ao Havaí. Mas era melhor ter ficado no Sub-20 do São Paulo aí. E quando o Rogério Senna saísse, assumisse a equipe. Beleza, galera? Então, ó, para você que é novo no canal, gosta de saber todas essas atualizações sobre o São Paulo, deixa a sua inscrição aqui embaixo, se inscreva agora e também ativa o sininho de notificação, tá bom? Para você que sempre nos acompanha, dá uma moral para o nosso trabalho, deixa o like nesse vídeo, deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. O vídeo de hoje está se encerrando. Volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu!